Mano, eu gosto assim, que eu liguei a câmera pra fazer o vídeo que é falado E aí passa 600 ônibus, moto, ópera Claro, a ópera tem que estar no vídeo Passa, 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 passa E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog, é claro E eu tô aqui com essa luz merrada, já maquiada Uma novidade também, né? É raro isso acontecer Pra fazer um vídeo de cabelo pra vocês Resolvi trazer minha rotina de cabelo atualizado O que eu gosto de fazer, os produtos que eu mais uso O que realmente eu faço pra manter ele direitinho, sem ficar amarelo Às vezes dá preguiça, dá preguiça Mas tô aqui com roteiro e tudo pra poder gravar pra vocês Só antes de seguir pro vídeo mesmo, queria falar que essa maquiagem rosa que eu tô usando Vai sair no Instagram de maquiagem, no Leti Martins Makeup Então já vai lá seguir Também segue o Instagram aqui do blog Que lá eu posto de todos os vídeos Mas pra não perder, já se inscreve aqui no canal Clica no sininho E dá o seu like nesse vídeo Pra eu saber que você gosta desse tipo de assunto Mas agora sim, sem mais delongos Vocês querem saber tudo que eu tenho pra falar de cabelo atualizado? O que eu faço pra mantê-lo assim? Esbelto? Vem comigo! Eu já ia aproximar vocês com essa mania de aproximar a câmera pra falar de maquiagem, né? Pra fazer tutorial Mas no caso nem precisa Vambora falar do que interessa Eu recebi há um tempo, desde a última vez que eu pintei o cabelo Que ficou super louro e tal Que faz o quê? Umas duas semanas mais ou menos Muitas perguntas e muitas pessoas querendo saber como é que eu mantenho ele louro assim Como é que eu cuido pra ele poder ficar mais hidratado Pra ele não ficar com cara de deserto do Saara, né? Acontece, inclusive hoje Eu dormi com ele meio úmido Que não se deve fazer Mas vamos falar isso depois Então ele acordou o caos Mas vamos lá Eu botei tópicos aqui do que eu acho interessante E vou mostrar também os produtos que eu gosto, que eu uso, tá bom? A primeira coisa que eu penso quando se fala de cuidar do cabelo É não lavar ele sempre Tem gente que tem mania de lavar o cabelo todo dia O dia sim, o dia não E eu acho que quando o cabelo é muito louro assim Quando a gente pinta o cabelo Se a gente lavar muito ele Como a ponta já é mais ressecada e tal Os olhos naturais do nosso cabelo não descem pra ponta Eles, quando chegam lá, você vai e tira, entendeu? Então eu evito lavar meu cabelo sempre Eu lavo ele, tipo assim Eu fico uns quatro dias sem lavar o cabelo Cinco dias Já fiquei uma semana inteira Tipo sete dias, já fiquei Mas isso também não é bom Porque aí também o cabelo começa a ficar todo cagado E a gente começa a fazer um monte de merda Começa a passar um monte de chapinha E isso aí também fode o seu cabelo Claro que tudo vai depender da necessidade Às vezes eu tenho uma festa Eu preciso lavar, preciso usar o cabelo melhor Ou o cabelo ficou mais oleoso naquela semana Por algum produto que pesa no seu cabelo Não fica bom, você lava E tudo bem Só tem que evitar lavar o tempo todo Porque isso não faz bem pro cabelo Se sua raiz for muito oleosa Se o seu cabelo for muito oleoso Mesmo você sendo loura Aí você bota, sei lá, uns dois diazinhos Deixa ficar um pouquinho mais oleoso Porque às vezes Nossa perspectiva de cabelo oleoso É meio... É meio corrompida, sabe? A gente acha que, tipo Tá com um pouquinho de brilho Já tá oleoso Já tá precisando lavar E às vezes não é, sabe? Dá pra aguentar mais um diazinho Ou dois dias Que aí você consegue Deixar os olhos naturais do seu cabelo Agir e ir pra ponta E claro Quanto maior for o seu cabelo Mais difícil vai ser De chegar os olhos na ponta Porque tem um caminho maior a percorrer Então vamos tomar esse cuidado Temos que falar, claro De quando lava-se o cabelo, né? Eu quando resolvo molhar a juba Que não tá a juba agora Mas estava mais cedo Eu sempre priorizo Por usar shampoos e condicionadores bons Sabe? Desses de salão Marcas de salão Porque por mais que sejam caros Eles realmente fazem um efeito Completamente diferente Eles valem a pena E eu também priorizo Produtos que são voltados Pra cabelos quimicamente tratados Ou danificados por química Porque química envolve Progressiva, tintura É o louro, entendeu? Ou então shampoos e condicionadores Que mantenham a cor Que são feitos pra segurar a cor São dois tipos que eu gosto muito Tá? O que eu tenho usado ultimamente Na verdade ele é pra manter o cabelo Um pouco mais liso Porque como eu pintei Tá um pouco rebelde E eu tenho Apesar de eu ter tido uma época Que eu queria tentar manter o cachado E tal Não tive paciência pra isso Gente, olha Guerreira é quem conseguiu Deixar o cabelo cachado e cuidar Porque é difícil pra caralho Mas enfim Eu tenho usado esse Que é o Lease Unlimited Da série Expert da L'Oreal Vocês podem estar se perguntando Por que eu uso esse pote tão grande De um litro e meio É porque na verdade Aqui em casa Como eu divido com a minha mãe Sempre acaba mais rápido E também E tem muitos salões Que às vezes Ah, faltam seis meses pra vencer Aí eles fazem promoção Vendem o produto E aí você consegue comprar mais barato E é um produto bom de salão Mas se você usa sozinha Talvez não valha a pena É melhor comprar um menorzinho Porque também a gente tem que tomar o cuidado Pro nosso cabelo não acostumar com o produto Senão ele não faz efeito Essa também é uma das vantagens De lavar menos o cabelo Você bota menos daquele produto Então seu cabelo não se acostuma Com aquela fórmula Sabe? Mas claro que gente Tipo, eu tô falando aqui desse tipo de shampoo e tal Mas eu também uso Pantene Eu uso Euseve Essas coisas, tá? Eu tô falando que assim Por uma preferência Eu normalmente uso esses Mas às vezes não dá E vida que segue também Só procura, por exemplo Um Pantene que seja pra hidratação e tal E uma dica Usa sempre shampoo e condicionador Da mesma linha Igual Por exemplo Se o shampoo é de hidratação Linha Expert e tal Usa o condicionador igual Porque eles são feitos assim Em conjunto por um motivo Tudo que o shampoo tira Né? Do seu cabelo Que às vezes não tinha necessidade de tirar Porque ele limpa mesmo, né? O condicionador tá ali pra Repor o necessário Ou seja Ah, eu lavei o cabelo Ele tirou os olhos do meu cabelo Tirou, sei lá Queratina demais do meu cabelo Então o condicionador dele É feito pra balancear ele Então é por isso que tem igual E mais uma dica de shampoo Que eu gosto também São os do John Frieda E aí eu opto sempre pros de louro Pra manter um pouco mais A cor e tal Mas eles não são tão fortes Como uma máscara e tudo mais Que vai realmente deixar o seu cabelo Sem aqueles tons amarelos E falando nisso Toda vez que eu lavo o meu cabelo Eu matizo Porque Senão a gente Uma das vezes não matiza E tal Aí começa a aparecer um fio bem amarelo Aqui Aquela coisa que Você fala assim Meu Deus Que inferno é esse? E aí quando você for matizar O cabelo na próxima O que tá Um tom mais aceitável Né? Pra você Vai ficar mais claro ainda E aquele amarelo Vai ficar menos amarelo Então assim Eu sempre matizo Pra manter ele todo Igualzinho Todo bonitinho E também pra Manter a cor E aí a máscara Que eu tenho usado no momento É da Let Me Be Que quem me indicou Foi a minha cabeleireira A Zonaína Nogueira Maravilhosa E essa marca Ela tem Não sei se tem mais do que isso Mas o que eu encontrei Foram dois tipos É pra deixar o cabelo Champagne Ou pra deixar o cabelo Platinado Que é aquele tom mais Acinzentado Eu amo muito Deixar o cabelo Acinzentado Só que o grande problema É que muitas vezes As máscaras Pra deixar o cabelo Acinzentado Elas deixam os fios Meio azulados Né gente A da Let Me Be Eu não sei Porque a única que eu comprei Foi a champanhe E eu usei Olha como tá bonita A cor do cabelo Eu tenho gostado muito Dessa tonalidade Eu acho que fica um pouco Mais bonito Não sei Eu acho que tá combinando Mais comigo Mas aí vai de gosto Realmente Não tem como E ainda falando De máscara Sempre tem um tempo Que você pode deixar A máscara Tipo Que ele botar De 3 a 10 minutos E tal Essa máscara É assim É de 3 a 10 minutos E eu sempre 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 deixo o tempo máximo Todas as vezes eu faço isso Porque senão meu cabelo Ainda fica um pouco amarelo E eu gosto de passar Tipo Eu passo no cabelo Normalmente assim E aí eu venho Com o auxílio de um pente Assim fininho Sabe Desse tipo de salão Que tem a pontinha também Pra dividir o cabelo E penteio Porque isso Espalha uniformemente O produto no cabelo Se você tem muito cabelo Que nem eu Às vezes é necessário É legal Você ir dividindo Essas laterais assim Tipo Vai fazendo divisões no cabelo E aí você pega um pouquinho E vai passando E aí você penteia Pra ponta Porque aí você não vai ter Nenhum pedaço Que você vai tipo Virar o cabelo E vai levar um susto Com ele amarelo E ainda falando de Lavar o cabelo Depois que eu passo A máscara e tal Eu sempre hidrato O meu cabelo Gente Não tem como Não hidratar o cabelo Porque A máscara Apesar dela Chamar máscara Ela resseca um pouco O cabelo Quando a gente tira Esse som de amarelado Quando a gente pinta Principalmente quando tá recente Como o meu cabelo Eu sempre hidrato Uma dica legal De hidratar o cabelo Quando ele tá muito seco É dormir com óleo de coco nele Passa Bota uma toquinha Vai dormir No dia seguinte Você lava com shampoo E aí você pega Você lava bastante shampoo A sua raiz Duas vezes Que vai super sair E a ponta Tipo Você deixa só cair O resto do shampoo Pra ponta O que é uma dica legal Quase me esqueci de falar Foca o seu shampoo Sempre na raiz do cabelo E deixa o resto cair Pra ponta Que vai ser o suficiente E o condicionador Você foca na ponta do cabelo E só o que sobrar na mão Você passa na raiz Pra evitar que o cabelo Fique oleoso mais rápido Mas vamos voltar Porque eu tava falando Da hidratação Tem uma hidratação Que eu gosto muito Que eu vou botar uma foto aqui Porque a minha tá lá Na casa do Kavi Que é essa da Novex Óleo de coco Ela tem potão Tem pote menor E eu gosto muito dela Eu realmente acho Que ela deixa o meu cabelo Muito bom E aí eu sempre passo E o mais legal dela É que ela tem duas opções Você pode tanto fazer Um tratamento mais rapidinho Tipo Pelo momento de pressa e tal Como você pode fazer Um tratamento mais intenso Que você deixa 10 minutos E aí no pote Tem tudo explicando direitinho Se você comprar Você vai entender E uma dica boa Pra hidratar o cabelo Também são essas ampolinhas Que vêm de tanto da Pantene Quanto da Euseve Tem umas que são mais Tipo um óleozinho Adobe Acho que também tem Que vêm de em farmácia E são mais baratos Só que a diferença delas Pra uma máscara como essa É que você tem que passar O shampoo O condicionador E a ampola Tá? Quando se trata de máscara De tratamento e tal Mais intenso Você passa só o shampoo Pra abrir os poros Do seu cabelo E aí você vem com a máscara Pra ela poder entranhar Legal E aí depois que eu lavo o cabelo Que eu faço todos esses processos E tal, né? Todas essas coisas Na maioria das vezes Eu seco o meu cabelo Por exemplo Ontem foi um dia Que eu lavei E deixei ele meio úmido Então hoje Pra cuidar dele Foi um pouco mais difícil Ele não fica tão bonito Ele não fica tão hidratado Porque você secar E fazer uma escova No seu cabelo Mesmo que não seja A melhor escova do mundo Não tem problema Você fixa os produtos nele Deixando aquele produto aderir Por isso que ele fica tão macio Agora É importante falar também Que a hidratação Que a gente faz em casa A escova que a gente faz em casa Nunca é igual A escova que é feita no salão Por um profissional E os produtos Que são usados lá Porque eles têm técnica, tá gente? Eles, né? Estudaram pra estar ali Pra fazer o que fazem Então É sempre bom Tipo Você pega uma vez no mês E vai no salão Faz uma hidratação Faz um tratamento lá Pra você poder também Recuperar melhor o seu cabelo Esses tratamentos Que são pra recuperar Queratina e tudo mais Pra quem pintou o cabelo É muito bom Porque você reconstrói o fio E aí você pode pintar Da próxima vez Sem medo dele quebrar tudo Mas voltando à questão De fazer escova em casa Que é uma coisa que eu faço sempre Eu lavo Eu faço escova E na maioria das vezes Eu ainda passo chapinha Mas A prancha de cabelo, né? A chapinha e tal Famosa Não é muito boa pro cabelo Então a gente tem que evitar Ao máximo passar Se você conseguir fazer uma escova E o cabelo ficou legal sem ela Mano Segue seu dia Mas se você for passar uma chapinha Ou até mesmo um secador Como se trata de calor O ideal é passar Protetor térmico Porque Principalmente a gente que Pinta o cabelo Seja tinta, seja louro O cabelo já é danificado Então se você sair Metendo calor aberto Sem uma proteção prévia Você pode estragar mais ainda O seu cabelo Pode deixar ele mais quebradiço Criar aqueles fiozinhos Aqui em cima Todos quebrados Entendeu? Então é bem legal O que eu gosto de usar Que eu tenho usado É o da Platinum Forever Porque ele é feito pra loura Então eu acho bem bacana E ele é tipo um creminho Que deixa o cabelo Um pouco mais emoliente Então é bom pra pentear o cabelo É bom pra Na hora de secar Porque a escova desliza melhor Não agarra E mais uma vez Eu gosto de focar ele na minha mão E passar na ponta E levar o resto Aqui pra cima E assim Todos esses produtos que eu passo Que eu quero que penetrem Todos os fios e fios e uniformes Eu sempre passo E penteio com Esse tipo de pente E ainda dentro desse assunto Eu queria dizer Que eu nunca durmo Com cabelo molhado Ou prendo ele molhado Porque isso é muito prejudicial Pro cabelo Claro que acontece às vezes Não vou dizer que nunca aconteceu Às vezes um dia cansado A gente chega Lava o cabelo Deita e foda-se Mas É importante não fazer isso Primeiro que se você fizer com frequência De dormir Ou prender o cabelo molhado E tal Você pode mofar o seu cabelo De verdade Eu conheço pessoas que faziam isso Que tinha essa mania E o cabelo que era na cintura Foi parar aqui no queixo Porque mofou o cabelo Isso é prejudicial Em N aspectos Pro seu Pro seu fio Você vai deixar ele mais elástico Você vai deixar ele mais quebradiço Enfim Você pode acabar com o seu cabelo Desse jeito Então evita Seca o cabelo Principalmente se você tiver química no cabelo Porque aí minha filha Você tá pedindo pra dar merda no teu cabelo Você tá falando assim Por favor Por favor quebra Dá merda Eu nunca mais fiz coisa E pinta meu cabelo E falando em quebrar o cabelo Quando eu penteio o meu cabelo Eu gosto sempre de passar alguma coisa Que deixe ele mais emoliente Pode ser o meu protetor térmico Que parece um creminho E ajuda a pentear Ou se ele estiver muito embolado Eu pego um pouco do condicionador Ou um creme pra pentear Que eu tenha Espalho na minha mão E passo Focando nas pontas Sempre venho penteando Primeiro da ponta do cabelo Depois aqui pra cima Pra não vir assim direto Tipo tchá Batendo um nó E aí você dá aquele puxão no cabelo Que isso quebra Se o seu cabelo tivesse Acordou e seu olho Eu falo assim Meu Deus que estraga essa merda Primeiro que eu acho interessante Usar uma escovinha dessa Da Tangle Teaser Essa que eu tenho Uma pequenininha Que acho que é meio mini Mas serve pro meu cabelo Mas eu sei que eles tem maiores E já tem imitações Que eu acho que deve funcionar também Inclusive dá pra fazer sarda com ela Entendeu? Tipo aquela sarda é fake Se você comprar escova Você tem mais de uma utilidade pra ela Tá? Tem inclusive vídeo Testando isso aqui no canal Enfim Eu gosto muito dela Pra pentear o cabelo seco Porque ela não quebra o cabelo Ela não é igual aquelas escovas raquetes Que vai sair tipo puxando todos os seus fios Sem contar que ela dá um brilho a mais no cabelo É bem legal Vale a pena o investimento Mas quem sou eu pra dizer O que cabe no seu bolso Agora gente Se o seu cabelo tiver realmente embolado E tiver seco Aí tu lava essa porra, tá? E aí depois De todo esse cuidado De todas essas dicas Eu sempre passo um óleo Um óleozinho Um reparador de pontas e tal O que eu mais gosto É esse da L'Oreal da linha Expert Eu inclusive já postei sobre ele no Instagram Tá? Vou deixar o link do post aqui embaixo No box de informações O que eu mais gosto dele É que ele parece um óleozinho Mas ele não é melequento Então ele não pesa o cabelo Ele é bem mais líquido na verdade Que aqueles óleozinhos E se você quer uma dica boa também Cabelo que não pesa muito São esses em spray Que aí você consegue passar Sem ser aquela coisa peguenta, sabe? E é isso também Que vai fazer a ponta do seu cabelo Não ficar com aquele aspecto Des... Aquele aspecto espigado seco Que às vezes nem tá Mas por você ter pintado há pouco tempo Ou por você ter feito Alguma coisa no cabelo Ou algum produto diferente Ele pode ficar E esses óleozinhos Sempre ajudam Além de tratar o cabelo Né? Enquanto você tá com ele seco Quanto mais tempo você fica Mais ele vai ficar ali E aí é legal Tipo, você pega no dia seguinte Passa mais um pouquinho E aí não vem Passando chapinha Em cima de chapinha Em cima de chapinha Se você tiver como usar o secador Melhor que ele é Menos frio de céu Do que a prancha E o babyliss também, tá gente? Prancha e babyliss É da mesma família ali É um ferro quente Que tu mete no cabelo Tá bom? Agora uma coisa, gente Que eu acho muito importante falar Que a última coisa que eu vou falar Sempre leia As indicações do produto Como ele fala pra passar Quanto tempo é pra deixar Não tenta fazer Da tua cabeça O que você acha que é melhor Se no produto tá especificado O tempo de uso Ou como ele deve ser usado Então segue Porque isso vai ajudar também Você a deixar seu cabelo melhor Usufruir do produto Da melhor maneira possível Mas acho que é isso Essas são minhas dicas atualizadas Sobre o meu cabelinho Pintei há pouco tempo Tô bem mais loira do que eu tava E eu tô tendo que ter mais cuidado Quanto mais loira Quanto mais química Mais você vai precisar De cuidados Eu espero que eu posso ter ajudado vocês Tanto com as dicas de produto Tanto com a forma como eu gosto de usar Eu quis trazer essa rotina atualizada Porque algumas pessoas me pediram Como eu falei E também porque eu acho interessante também Falar um pouco mais de cuidado Do cabelo Do que só a parte estética De penteado Como é que eu faço E tudo mais Até porque eu acho que O último vídeo de cuidado com cabelo Aqui no canal Era bem antigo E tem alguns produtos Que eu já nem uso mais Mas acho que eu falei Tudo que eu queria falar Então vamos finalizar esse vídeo Com um Por favor Deixe o seu like Se você gostou desse assunto Se você gostou desse vídeo Também se inscreve aqui no canal E clica no sininho Que aí você recebe notificação A cada novo vídeo Você não vai perder make Você não vai perder look Você não vai perder cabelo Não vai perder nada Também me segue lá Nas redes sociais Que eu sempre estou dando dicas De produtinhos Ou de maquiagem Ou falando do dia a dia Conversando com vocês Me conta aqui nos comentários Ou lá por DM Se vocês compraram algum desses produtos Se vocês já usam Se vocês gostam Como é que vocês fazem Com o cabelo de vocês É sempre importante A gente compartilhar dicas Trocar informações por aqui E compartilha esse vídeo Com aquele seu amigo Aquela sua amiga Tá precisando de dicas Pra deixar o cabelo louro Ou tem medo de pintar Porque não sabe como cuidar O que fazer Como é que deixou Daquela boboleira gringa Maravilhosa Entendeu? E acho que é isso, gente Falei tudo Falei até Demais Então espero que vocês tenham gostado Porque eu amei fazer esse vídeo Eu amo compartilhar minhas dicas com vocês Um beijo E até a próxima E até a próxima